Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Visual Olímpico, Brasil terá o maracanãzinho como arma, para buscar uma vaga olímpica no vôlei reportagem de textos com base em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista, ou obtidos por meio de acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. O Rio de Janeiro, sediará este ano o pré-olímpico masculino de vôlei, duas etapas da Liga das Nações, e concorrentes em 2024, para sediar o Mundial de Vôlei de Praia em 2025. Castro chega pouco mais de um mês, depois que a Prefeitura do Rio, anunciou que buscará promover a cidade como sede de grandes competições internacionais. Há quatro importantes eventos do calendário do vôlei, e os apoiará. Começará com as eliminatórias olímpicas masculinas entre 30 de setembro e 8 de outubro. Jogo de Paris SACBV, reivindicou o direito de ser uma das sedes apontadas para o maracanãzinho, considerado o templo do vôlei, e sede do torneio olímpico de 2016. Sexta-feira o pote 2 tem Estados Unidos, Itália e Polônia. Os três, Argentina, Eslovênia e Irã. Os quatro, Cuba, Holanda e Sérvia. Se não tiver sorte, a seleção brasileira pode ter que enfrentar Polônia, Argentina e Cuba em busca de duas vagas. O maracanzinho é portanto, uma arma importante na categoria feminina, os jogos serão disputados no Japão, China e Polônia. O Brasil está no pote 1 e pode até enfrentar os Estados Unidos da América, que são os atuais campeões olímpicos no pote 2. A Casa do Vôleiro, e a CBV, também anunciaram que o maracanãzinho sediará duas etapas do VNL na temporada 2024. Uma masculina e outra feminina. O torneio anual, que substituiu a Liga Mundial, tem três semanas por temporada, com seis sedes, cada uma com a participação de oito seleções. Em 2022, o Brasil recebeu um grupo masculino e feminino em Brasília, no Nilson-Nelson. Ginásio em a semana de 13, a 18 de junho, sediará os jogos da segunda semana do VNL feminino. Em 2024, a sede brasileira será no Rio. Além disso, o Rio disputará a sede do Mundial de Vôlei de Praia em 2025. Embora o Rio foi um dos lugares, quando o esporte se desenvolveu. E aí Obrigado.